Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site Financing Feed com o tema SEC vs Ripple. A próxima audiência pode resultar em uma grande vitória para o Ripple. Antes de começar a ler a notícia, quero muito agradecer aos inscritos pelo apoio que vocês me dão. E lá vamos nós com mais um capítulo da nossa novela mexicana do dia a dia. Será que realmente a Ripple tem uma chance de vitória na próxima audiência? Eu, particularmente, pelo que eu ando acompanhando, deixo aí nos comentários o que vocês pensam, mas eu, particularmente, acho pouco provável. A Comissão de Valores Ombriar dos Estados Unidos não vai dar o braço a torcer até ter, de fato, uma posição sobre a sua moção do aviso justo. Mas vamos lá, vamos ver o que está falando nessa notícia aqui para nós. O processo SEC vs Ripple deu várias voltas e reviravoltas, mas, apesar do tribunal, as extensões de descoberta concedida pelo tribunal, há um sentimento crescente de que um acordo pode estar no horizonte. Conforme a Ripple vai se destacando no mercado, ganhando certas posições em cima da Comissão de Valores Nobriários, eu acredito que um acordo esteja muito próximo. Acho que até de interesse da empresa ter um acordo com a Ripple, com a SEC. Mas, até o momento, nada ainda foi declarado. A data-chave é 31 de agosto, pois o tribunal marcou uma audiência com ambas as partes para discutir a disputa de privilégio que se arrasta a mesa. Não sei se isso era... Não sei, galera. Posso estar completamente enganado, como eu sempre falo para vocês. E tem inscrito que fala assim, Arthur, eu espero que realmente você esteja enganado. Mas faz parte. Porque dia 31 coloquei essa notícia aqui no canal, terá uma teleconferência entre todo mundo para ver, discutir se realmente vai haver ou não a entrega dos documentos que já está rodando há meses. Ninguém está entregando documento para ninguém. A SEC recusa-se a entregar documentos críticos, apesar da insistência do juiz, porque afirma que eles estão protegidos pelo DPP, privilégio do processo deliberativo, que visa proteger não apenas os documentos, mas também a integridade do próprio processo deliberativo. Então está aí, a Comissão de Valores Nobriários tentando ganhar tempo de todas as formas possíveis, já que está adiando a entrega dos documentos até na última instância, porque depois que entrega os documentos tem que fazer análise, revisão e tudo mais, e o processo sabe-se lá até onde vai terminar. Esses documentos, em sua maioria relacionadas às opiniões da SEC sobre Ethereum, já foram considerados relevantes pelo juiz para a eventual análise do tribunal com relação aos fatos de ou. Então está aí, está vendo? É o que eu falo para vocês. Ainda vai ser analisado, tudo é tempo, tudo leva tempo, e parece que a Comissão de Valores Nobriários está querendo ganhar tempo nesse processo em cima da empresa Ripple. Entre aspas, em outras palavras, esta próxima audiência é muito importante, porque o Ripple poderia potencialmente obter alguns documentos que poderiam realmente ajudar a avançar sua posição de que o XRP é como o Ether, e em 2018 a SEC disse que a Ether não é uma segurança, e portanto o XRP não é uma segurança, explicou o advogado de Hermes Hogan em um vídeo. Isso aqui é a mesma ladainha de sempre. Não vou nem falar muito aqui, porque a nossa rotina do dia a dia aqui nas notícias é sempre falar sobre o status XRP e Ethereum, depois que não tivemos acesso ao depoimento do William Hyman na íntegra. De acordo com o Sr. Hogan, isso desencadeou uma partida de xadrez. A SEC implantou um gambito da rainha nesse litígio, sacrificando sua posição na defesa de aviso justo para solidificar sua posição central de que o XRP foi vendido como um título. Então é isso aqui. Não sei se vocês gostam de xadrez ou não, eu dou até uma indicação aqui. Tem um canal no YouTube que chama Xadrez Brasil, do Rafael Leite. É um excelente canal de xadrez, o cara narra as partidas do Magnus Carlsen. Qualquer partida de xadrez que você vê ele narrando, você vai gostar. Porque o cara realmente é muito bom em narrar partida de xadrez. Eu acompanho o canal. Se vocês gostam, está aí uma dica para vocês. Como o juiz considerou o status de Ether, o gambito é o seguinte, nós não sei se nós vamos considerar a defesa de aviso justo, dependendo do que foi solicitado pelo juiz. E vamos partir porque o XRP foi vendido como título desde 2013, o que também, no meu ponto de vista, tem menos sentido ainda. Como o juiz considerou o status da Ether relevante para o caso na audiência de 6 de abril, a SEC protocolou uma declaração juramentada de William Heimer para protegê-lo de ser deposto. Minhas próprias opiniões pessoais, disse ele. É outra ladainha aqui que a gente acompanha. Quem acompanha o canal sabe do que ele realmente falou em 2018 e não falou que aparentemente não parece ser uma opinião pessoal. Mas beleza. Entre aspas, de certa forma, a SEC irá admitir que havia confusão no mercado sobre títulos digitais em troca de fortalecer sua posição de que o XRP era um título. Porque se Heimer e a SEC tivessem assumido uma posição oficial, haveria mais certeza de que outras criptomoedas, mas isso permitiria a RIP argumentar que o XRP era igual ao Ether, disse Hogan. Então isso aqui é para tentar tirar a parte, o que eu acho, vai tentar tirar de tudo qualquer jeito que o XRP é uma criptomoeda e isso pode sobrar para a Ethereum. A Ethereum está quietinha no canto dela e talvez para a SEC não dar o braço a torcer, vai considerar a Ethereum também como título. Mas vamos acompanhar. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não aconteça, mas é um risco, tem um risco de isso acontecer. ainda assim, o argumento de opiniões pessoais do Sr. Raima pode estar em conflito com suas declarações em 2018 onde declarou nós como na agência. Olha aí, é o que eu falei para vocês agora e ele não falou eu acho a Ethereum uma criptomoeda. Ele falou nós achamos que a Ethereum não é um título, nós quem? Ele quem? E depois, logo em seguida, também o depoimento dele foi publicado no site oficial da SEC. Então isso aí pode, até onde eu sei, foi publicado. Então isso aí pode trazer sérias complicações, não faz sentido, não está lá, aquela ladainha de sempre mesmo, gente, entre aspas. E o argumento que a SEC não tomou posição, vamos ver se realmente a Ripple vai ter uma vitória ou não, estou aguardando aqui. E o argumento que a SEC não tomou posição sobre se o Ethereum é um título ou não, pode argumentar que qualquer comparação entre os dois é irrelevante. Agora, se esse argumento funciona é complicado, mas o Gambito pelo menos permite que eles apresentem o argumento. Portanto, tenha isso em mente à medida que vermos o desenrolar nas próximas semanas. É onde eu falo. Pode sobrar para a Ethereum. O juiz concedeu recentemente uma moção para estender a descoberta novamente para acomodar os depoimentos dos réus individuais Brad Garganhouse, 14 de setembro e Chris Larson, 20 de setembro. E foi uma moção conjunta. A SEC e a Ripple apoiaram esse adiantamento do depoimento do Brad Garganhouse e Chris Larson. Isso, no entanto, pode se tornar irrelevante para o caso se a audiência principal em 31 de agosto terminar em um golpe final para a SEC. Esse é o raciocínio do advogado Hogan baseado na visão do youtuber BitBoy Crypto. Eu, particularmente, acho pouco provável disso acontecer em 31 de agosto. O que acontece? Se a SEC não entregar os documentos como o juiz está mandando, está pedindo, pode haver uma multa. Acho que não encerrará o caso, mas vai pedir uma multa e vai dar outra data para eles entregar o documento e eles vão postergar isso até onde eles conseguirem. Quando vê que não tem mais jeito, eles entregam o documento. O problema com um acordo entre agora e 12 de novembro é que as partes não saberão quão forte é a posição de cada lado até o fechamento da descoberta. Continua o Hogan mostrando cautela, pois a SEC dificilmente fará um acordo antes de saber o destino de uma moção para atacar a defesa de aviso justo da Ripple. Eu particularmente não tenho muita esperança no acordo desse ano. Se haver um acordo é mais para o final de ano. No final de novembro, dezembro, talvez ano que vem. Bem provável ano que vem. Entre aspas, o gambito da rainha da SEC colocou muito peso nessa moção e ela ainda não foi resolvida e a juíza não nos disse quando ela vai tomar uma decisão sobre ela. Então, tudo leva tempo e nós estaremos aqui conversando por muito tempo em relação a essa novela mexicana. O litígio tem a melhor chance de resolver quando e se o gambito da SEC falhar, afirmou ele. Caso contrário, ainda estamos analisando o caso Ripple, chegando ao juiz em julgamento sumário no início de 2022. Então, no meu ponto de vista, galera, um acordo realmente só final de novembro, final de... ou dezembro, dezembro ou ano que vem. No máximo, no máximo dezembro ou ano que vem. Mas, vamos ver se realmente se ocorrerá alguma coisa no dia 31 de agosto. E eu particularmente acho pouco provável de haver algo numa decisão tão séria dessa. Provavelmente uma multa pode até ser que saia, ter que pagar por ter demorado tanto para entregar os documentos. Mas aí, vamos acompanhando, vamos ver o que acontece. Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. E lembrando, galera, os vídeos não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Um abraço.